A BRK Ambiental foi multada em pouco mais de um milhão de reais por vazamento de esgoto sem tratamento em Gurupi, no sul do estado. A punição foi aplicada pelo município após grande quantidade de água suja e dejetos atingir o córrego Polso do Meio. A empresa afirmou que as providências para a solução foram realizadas e os esclarecimentos aos órgãos ambientais serão prestados oportunamente. Foram duas multas emitidas pela Diretoria do Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uma por poluição ambiental e a outra pela empresa operar a rede de esgoto sem licença ambiental. O município também afirmou que acompanha de perto as atividades da BRK e a concessionária foi notificada para regularizar imediatamente a situação.